Olá, chega mais esta notícia para vocês do mundo dos famosos e vamos falar dela esta grande atriz Suzana Vieira que sofreu um acidente. Vou te contar tudo, mas antes, gente, peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado. Bom, gente, estava tudo certo para a atriz Suzana Vieira voltar ao Carnaval do Rio de Janeiro após quatro anos longe da Sapucaí. No entanto, esse retorno não vai mais acontecer. A atriz sofreu uma fratura no pé esquerdo, o que é impossibilita de desfilar pela Grande Rio, escola campeã do Carnaval Carioca de 2022. Suzana tropeçou enquanto caminhava por São Paulo. Ela caiu em um buraco e fraturou o quinto metatarso. A atriz, então, após procurar um hospital, passou a fazer uso de uma bota ortopédica e assim seguirá por mais de um mês, o que é impossibilita de estar recuperada até a data do Carnaval. Apesar da fratura e da impossibilidade de desfilar na Sapucaí, Suzana Vieira não está parada. Ela surpreendeu o público do Teatro Vivo, em SP, ao subir ao palco, mesmo com um dos pés imobilizado. Ela está em cartaz com o monólogo Shirley Valentini e manteve a apresentação. Não podia deixar de honrar meu compromisso com vocês, que compraram os ingressos para me ver. Vou me apresentar sentada, mas prometo que vai ser legal, disse Suzana no começo da sessão. Suzana Vieira faz parte da Grande Rio há 30 anos e já desfilou diversas vezes pela agremiação. Neste ano, a atriz veria em um carro alegórico sozinha. Eu venho sozinha acompanhada de um boi. A gente não vem no chão, devido ao pouco oxigênio que resta no meu pulmãozinho cansado, porque eu tive Covid. O médico disse que se fosse em um carrinho eu poderia vir, então o Jaider Soares, presidente de honra da Grande Rio, criou um carrinho para mim. Explicou assim que foi anunciado seu retorno. Na época, a atriz ainda explicou o motivo de estar quatro anos longe da escola. Quatro anos, dois foram de pandemia, um foi porque eu estava com Covid e o outro acho que não sei. Me desentendi com alguém lá, que eu não lembro quem era, mas sabe por quê? Porque o Jaider não estava, porque quando o Jaider está, eu também estou contou. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, obrigado!